Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Fala na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-visto ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada Mais um dia triste para a comunidade de FIFA Temporada de FIFA 21 tá pra começar Tem pessoal aí do programa Game Changer Que a EA faz desde a época do FIFA 19 A galera já tá começando a jogar Então FIFA Lies, Estagiário, Rodrigo Acho que o Drico Pessoal aqui do Brasil tá começando a jogar o T Esse programa tem pessoas espalhadas pelo mundo E a galera tá começando a jogar o T antes de todo mundo Por que eu falo que é um dia triste para a comunidade? Eu sou uma pessoa que eu quero jogo justo E eles começarem o jogo antes de todo mundo É injusto Eu vou explicar pra você O competitivo do jogo é dentro do Ultimate Team O Lies já jogou alguns qualifiers, não sei se ele vai jogar O Estagiário tem nível forte Eles tão começando o jogo antes Então se eles tão começando o jogo antes Eles vão jogar o jogo a partir de hoje Eles vão jogar o jogo durante 10 dias antes de todos Você vai só poder jogar por 10 horas daqui 2 dias Olha a diferença Quando você iniciar Ter os seus jogadores bronze Eles já vão ter um time assim Sei lá, de 500, 600k na mão Com 10 dias de FIFA Qualquer competição que seja lá do mundo O cara que começa antes Vai levar vantagem Isso é uma coisa bem óbvio Então só por si só Isso aí já é injusto Ah, mas os caras não tão competindo Gente O competitivo do FIFA É dentro do Ultimate Team Ano passado A galera da Alemanha já tava jogando Há 10 dias antes também Por esse programa aí também de Game Changer Mas tinha a pro player como o Aubameyang Já fazendo o trade dentro do UT O cara se beneficiou de dias antes Pra poder acumular coins Pra poder formar uma equipe competitiva E por coincidência ou não Bateu campeão mundial de FIFA 19 Vocês nem lembram disso Mas eu lembro Porque eu odeio injustiça Dentro do FIFA aqui O que acontece em justiça É todo santo dia O próprio Aubameyang no FIFA 20 E começou a ficar assim Ah, porque é injusto isso Injusto aquilo Pimenta no cu dos outros Não é refresco Colheu a injustiça Que ele cometeu no FIFA 19 A gente não pode jogar o jogo Dessa forma É um competitivo Todo mundo tem que jogar Ao mesmo tempo O competitivo É sério isso Tem pessoas que gastam 10 mil reais Pra poder competir Tem sonhos De vários outros garotos aí Em troca disso Ah, Cacace Mas não tem nada a ver Os caras só tão jogando Galera Pensa comigo E se o Lays E se o estagiário E outros caras Que estão jogando antes Ganham de uma pessoa na WL E essa pessoa na WL Fez 26 vitórias E a oportunidade Era agora Pra ela poder fazer 27 Se verificar E a partir daí Continuar o competitivo Essas pessoas Que estão começando antes Muda tudo o jogo Muda o planejamento De várias pessoas Elas podem mudar O mercado financeiro Dentro do UT Esse ano É o primeiro ano Que a galera Tá injetando cartas Antes de todo mundo O que vai acontecer Com o mercado? Ah, os jogadores Tão caros Tão caros Mas o cara vai ter O jogador antes É diferente Se o cara Se quiser se aproveitar E ter uma fé Ele faz um trade absurdo Na conta É complicado Quer liberar o jogo Antes Pra promover o jogo Vender o jogo Perfeito Mas mostre outra coisa Do jogo Mostre um jogo Que eles vão começar E assim que iniciar Reseta Sabe Pra todo mundo Começar igual Porque o competitivo Do jogo É dentro do Ultimate Team É injusto O cara jogar Antes Do que vocês Antes do que eu Todo ano eu venho Falando sobre injustiça Dos jogos Sobre servidor Enfim A gente já tem Uma injustiça gigantesca Jogadores que figuram Hoje no cenário Porque jogam liso E tal Eu sei que tem A competência do lado Mas acreditem em mim É sério isso Que eu tô falando também Mano O jogo Você tem que Botar dinheiro Pra poder vencer O jogo é peito Sei lá velho Eu não entendo isso A empresa Dá em nós Dá em nós Dá em nós Todo ano E todo ano tem pessoa nova Se aliando a EA Tá ligado Ah porque era meu sonho Isso aqui é um sonho Participar da EA É teu sonho mesmo Participar da EA velho Não é teu sonho mesmo cara Ser game changer Não é possível Sabe Eu não entendo rapaziada Eu não entendo De vez a comunidade se unir Pra fazer um jogo justo Arrancar esses FP Fazer outras coisas Mas não Os cara acha que promover a EA Vai mudar algo Eu não entendo mesmo galera E tipo porra Não é nada de inveja Nada Você pode tá falando aí Ah eu quero tá com inveja Não é nada de inveja Eu só quero a porra do jogo justo É pedir muito rapaziada Jogar um jogo justo É pedir muito Eu jogar um jogo Sem precisar pôr dinheiro Eu acho que hoje Sinceramente Acho que é o último dia Que eu tô reclamando aqui Vida que segue Eu não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Porque Parece que o sonho de todo mundo É trabalhando aí Foi Eu não vou falar mais nada